Música O amor de meu povo querido O rio está chegando outra vez E está vendo o meu alegria O perdido que Cristo nos fez E de muito mais volta do rio Aproxima a sua vida do dia E a sua ativação está chegando Eu vou pra te dar pra você O amor de facetas e facetas Está chegando união Pra retar pra você Dê as palmas, a gente merece palmas O crente eterno do meu Música 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 O cidadão é um corpo da nossa Os visitantes e as da cidade As crianças de caixa e doente E também contra a saudade Eu quero desejar para o meu povo E crescer no mundo com prosperidade Eu quero desejar para o meu povo E crescer no mundo com prosperidade Que as minhas palmas A gente merece palmas O grande eterno do União Música 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 O saudade e a santa e a lichana Hoje é seu dia Não sei ser o meu Contarinho com muito respeito Com saudade e também contra o amor Aproveita que nesse momento Eu quero te pedir um favor E a benção a todos, a verdade A todo brasileiro e ao salva da dor A benção e a todos, a verdade A todo brasileiro e ao salva da dor É o grande eterno do União Música Os soldadeiros se foram embora De saudade eu lembro até choro Foi no dia 23 de abril Nós perdemos o amor Nós perdemos o União Nós perdemos o União e a gente desimora No dia 25 de setembro Eu derroco nosso velho de rio A sobre a maja que nesse momento E o nosso sentimento A pedro dos canotinhos A sobre a maja que nesse momento Entre o nosso sentimento, entre os cursos da notícia Cabe as palmas, gente, merece palmas Bonita tantoria do grande interno do União São as ruas que brilham no céu Estão sempre ao lado da lua Nós nos temos a seguir em frente Aqui na terra a vida continua O que dá a nossa trinta cultura Contamos sempre com a força sua O tal satão não estava comportando E por isso o caminho a voltar está na rua O tal satão não estava comportando E por isso o caminho a voltar está na rua É o grande interno do União Nesta grande noite da última Do dia da Peta da Talim na Peta da Congada Mas nós vamos cagar de esperança Que novamente ao povo renasceu Em outubro tivemos eleições Com a liberdade ou o povo escondeu Com a princesa de tempos no cansa Com o seu voto o povo é meu Pra montar o país de ser par Eu já e sou saudável Eu já e sou saudável Eu já e sou saudável A morrinha e sou saudável Este homem tem muita coragem, em que traz Jesus no coração. Governar o vazio com a riqueza, tanto passa na dor ou missão. Melhorando a nossa segurança, e a vida da população. O que eu desejo é que seja feliz, transformar meu país no ladrão de nação. O que eu desejo é que seja feliz, transformar meu país no ladrão de nação. É, Neste Paulo, é gente. É o grande tema do União. Parabéns. Parabéns ao povo jantiente.